No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. O nosso convidado de hoje é o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Olá ministro, bom dia. Bom dia Kátia, bom dia a todos os nossos ouvintes dessa grande rede nacional e bom dia aos companheiros aqui também do estúdio que dão essa valorosa contribuição para essa comunicação. Obrigada ministro, seja bem-vindo. E na pauta do programa de hoje, os legados da Copa do Mundo e a Política Nacional de Participação Social. O ministro Gilberto Carvalho começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Quem já está na linha, ministro, é Olívia Rayade. Ela é da CBN do Rio de Janeiro. Olá, Olívia, muito bom dia para você. Olá, bom dia, bom dia ministro. Ministro, foram investidos 8 bilhões de reais nos 12 estádios da Copa, sendo quase 4 bilhões do BNDES. O que pode ser feito? Como garantir que arenas como as de Manaus e Natal, por exemplo, não vão virar elefantes brancos quando acabar o Mundial, já que o público dos Jogos deve diminuir muito, né? Sim, olá, Olívia, muito bom dia a você, bom dia aos ouvintes da nossa rádio CBN, da nossa belíssima cidade do Rio de Janeiro. Olívia, sabe que essa foi uma preocupação desde o início do planejamento da Copa. Por isso que as arenas todas foram planejadas para serem arenas multiuso. Elas servem hoje para a Copa do Mundo, vão servir depois naturalmente para os campeonatos estaduais, para o campeonato nacional, mas também elas servirão e já servem em muitos casos para eventos culturais, eventos esportivos, muitos shows. Eu já estive conversando com responsáveis por várias dessas arenas que já nos estão mostrando o grande retorno que esse fato de ser multifuncional permite às arenas. E tem um problema também, Olívia, que havia, convenhamos, um certo preconceito de nós aqui do Sul, achando que a Copa deveria se concentrar apenas onde há uma grande presença já do futebol profissional, times muito importantes que já atraem muitas torcidas. Quando lá atrás o presidente Lula, junto com todo o pessoal do futebol, decidiu ampliar as arenas, ampliar o número de sedes, é porque nós entendíamos que a Copa ia alavancar um desenvolvimento importante para outras regiões do país. Se nós tivéssemos só seis, sete arenas, elas ficariam muito concentradas no centro-sul, no máximo talvez uma no nordeste. Então, esse fato foi deliberado de você ampliar o número de cidades-sedes e transformar esse fato numa alavanca para o desenvolvimento, seja de infraestrutura, seja também do esporte nesses locais. Então, nós estamos tomando todos os cuidados nesse aspecto, mas você pode ter certeza, nós podemos conversar daqui a um ano ou talvez antes, nós vamos ver que essas arenas vão, pela sua qualificação, pela sua capacidade, multiplicar a presença do esporte, a presença da cultura. Para finalizar, basta pensar numa negarrincha. Todo mundo dizia, mas fazer um estádio desse tamanho em Brasília é um absurdo. Pois bem, Cátia, Olívia, nesse ano e pouco de funcionamento do Mané, ele já recebeu mais público do que o velho Mané Garrincha em toda a sua história de 36 anos. Portanto, é um fator que proporciona, sem dúvida nenhuma, uma nova arena, um novo conforto, proporciona um estímulo à prática esportiva e cultural em cada cidade. Olívia Arrayad, da Rádio CBN do Rio de Janeiro, você tem outra pergunta? Não, é somente essa. Agradecemos, então, a participação de Olívia Arrayad, da Rádio CBN do Rio, no programa Bom Dia, Ministro, que recebe hoje o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro já está na linha, o Paulo Azeredo, da Rádio América, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Paulo, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro. A minha pergunta também é da área de mobilidade urbana, que foi uma área muito investida por parte do governo federal e dos governos estaduais também. Um levantamento foi feito, ministro, pela ONG Contas Abertas, e se deu conta que somente 51,7% das obras de mobilidade urbana e aeroportos ficaram prontas e foram entregues a tempo da Copa do Mundo. A que se deve isso, ministro? Meu caro Paulo Azeredo, bom dia a você, aos ouvintes da Rádio América. Estamos todos com coração em Belo Horizonte desde hoje para essa grande batalha esportiva que eu espero que seja pacífica, harmoniosa, de encontro de torcidas aí, como tem sido em todo o país, e que o Brasil, de preferência, vença. Mas, Paulo, é o seguinte, nós, quando pensamos todo o esquema da Copa do Mundo, nós fizemos questão de incluir no chamado, na cartilha da Copa, no Almanac, obras que trouxessem, de fato, benefícios para as cidades. E eu diria para você o seguinte, o essencial para a Copa, nós conseguimos entregar, o essencial. Agora, nós quisemos, fomos ambiciosos, nós quisemos aproveitar este ensejo para trazer para as cidades benefícios efetivos, não tanto para a Copa, mas para mudar a cara dessas cidades. E, de fato, o nosso sonho seria ter entregue 100% dessas obras. Não foi possível, muitas razões. Boa parte dela ligada, desde licenças ambientais, processos em termos de desapropriações, e também, eu não vou negar a você, dificuldades gerenciais, seja no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Eu não quero, nós preferimos assumir a responsabilidade da parte do governo federal, daquilo que nos toca, e reconhecer que teria sido melhor para a Copa, a gente ter entregue tudo. Mas você está vendo que a Copa já vai indo, já quase 10 dias de Copa, e não houve cidade onde não se resolveu bem as questões da mobilidade. Nós estamos oferecendo um conforto que está, inclusive, impressionando os turistas, sobretudo aqueles que vieram muito envolvidos ou influenciados por uma propaganda, anti-propaganda contra o Brasil, que foi brutal, você sabe disso. Dizia-se que ia faltar luz, que os aeroportos iam estar um caos, que ia ter causa aéreo, que ia faltar maneira de se locomover pelas cidades, que a violência estava graçando no Brasil, isso aqui parecia um incêndio. E agora os estrangeiros estão aí todos felizes, sendo recebidos de maneira extraordinária pelo nosso povo, que é a principal qualidade da nossa gente, os mineiros em particular, você sabe essa maravilha que são desse ponto de vista. Então, eu digo para você, nós guardamos, sim, a frustração de não ter entregue as obras. Mas agora, para nós, o importante é que essas obras permanecem depois da Copa e nós as construiremos todas. O nosso cuidado é não deixar inacabada ou paralisada nenhuma das obras que foram iniciadas. Esse é um compromisso que a presidenta Dilma tem com o povo brasileiro. Paulo Azeredo, da Rádio América de Belo Horizonte, você tem outra pergunta? Sim. A Copa do Mundo, ministro, ela foi responsável pela geração de um milhão de empregos. Foram dados divulgados, inclusive, pelo próprio governo federal, sendo que 710 mil são permanentes. Estes dados surpreenderam até mesmo o próprio governo, ministro? Eu te confesso que sim. Todos os números da Copa estão nos surpreendendo. Nós sabíamos que a Copa ia, de fato, alavancar um número grande de turistas, mas ninguém imaginava essa verdadeira invasão chilena, colombiana, argentina, que não para, aliás. Na fronteira sul, os argentinos continuam chegando para valer em direção a Porto Alegre e as outras séries depois. E nós estamos tendo ainda a sorte de que a América Latina está indo bem para caramba na Copa e isso está nos ajudando, inclusive, a ter uma maior presença dos nossos irmãos, europeus, que são, para nós, companheiros, de fato, de continente. Isso nos orgulha muito. Mas, claro, também os europeus. Então, de fato, os números todos estão nos surpreendendo. Mas o que mais está nos surpreendendo e nos deixando felizes é essa festa da confraternização quase que universal que nós estamos tendo na rua. São espetáculos maravilhosos que vão deixar, Paulo, um legado não mensurável, extraordinário para o nosso povo. Coloca o braço. Você imagina o cara que veio para cá e é tão bem recebido. E deve ter vontade de voltar. Então, o turismo vai receber um incremento extraordinário. E a imagem do nosso país como um país de encontro de povos, de raças, um país que vem rompendo cada vez mais com os preconceitos e assim por diante, é muito importante para a gente. Obrigada, Paulo Azeredo, da Rádio América de Belo Horizonte, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Vamos agora, ministro Gilberto Carvalho, conversar com a rádio Amazonas FM. Lá em Manaus, quem está lá é Patrick Mota. Olá, Patrick. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Ainda pouco, a colega Olívia falava de novo, questionava o porquê da construção de uma arena esportiva aqui. Que bom, né? Que o Brasil se preocupa com o país. Agora, eu acho que vai acabar a Copa, vai começar a Olimpíada e certa parte da imprensa brasileira vai continuar criticando aqui a construção da arena. Ministro, bom dia. A minha pergunta é, a política nacional de participação social, ela está sendo muito criticada por pré-candidatos à presidência da República. Alguns chegam até a afirmar que o bolivarismo ou bolivarianismo está sendo implementado no país. Eu pergunto, ministro, não era o PT que causava terror durante as campanhas eleitorais, hein? Oi, Patrick. Um bom dia para você. Bom dia aos ouvintes da nossa querida Rádio Amazonas. Parabéns, Patrick, por essa belíssima, não só pela belíssima arena, eu tive a oportunidade de visitá-la aí, mas pelas obras que estão sendo realizadas em Manaus, que eu espero que até o final do ano fiquem todas, de fato, prontas. E você tem toda a razão, Patrick. Nós temos que romper um certo preconceito que existe no nosso país em relação a algumas das nossas regiões. Graças a Deus, nós registramos nos últimos anos que justamente a região norte e a região nordeste são as que mais crescem no país. Essa foi uma das missões que o presidente Lula levou a sério, de reequilibrar, Kátia, um pouco desse desenvolvimento nacional. Você tinha que estimular essas regiões. E a Copa faz parte disso. Nós temos muito orgulho do que ocorre em Manaus, a maravilha que está sendo a Copa, que foi a Copa até agora aí. Pena que vai se encerrando já a participação de Manaus, mas eu acho que vocês já podem ter certeza do nosso compromisso em continuar apoiando. E esperamos que o futebol de Manaus, do estado da Amazonas, cada vez mais venha crescer, se desenvolver e batalhar em igualdade de condições com todos os estados brasileiros. Mas olha, Patrick, eu te confesso que nós ficamos surpreendidos com a repercussão do decreto, que nada mais nada menos era do que uma legitimação daquilo que já existe. A presidenta Dilma teve a preocupação de simplesmente colocar como política de estado, através de um decreto, aquilo que na prática já existe. Desde 1930, nós temos no Brasil crescente, a partir daí, uma tradição de participação da sociedade nos governos. Isso é uma virtude, Cátia e Patrick, da sociedade brasileira que gosta de participar. Claro que não majoritariamente, como nós sonharíamos, mas o brasileiro tem essa disposição, desde a associação de bairro, desde o clube de mães, desde a irmandade nas igrejas, desde as associações de caridade e assim por diante. Os conselhos são só mais uma expressão dessa generosidade do povo brasileiro. Ao longo da história, nós chegamos a construir no Brasil, a constituir, quase sempre através de lei que passa pelo Congresso, portanto, não competindo com o Congresso, 45 conselhos, fizemos mais de 110 conferências nacionais. O que aconteceu no governo Lula e na Dilma foi simplesmente que essa proposta foi levada mais a sério do que era antes. Ou seja, Lula chegou, mandou abrir as portas daquele palácio, deu uma ordem que ninguém pode chegar ali sem ser atendido, então o palácio passou a ser frequentado por gente que nunca tinha o direito de pisar naquele palácio. Outro dia mesmo, graças a Deus, nós estávamos lá com o palácio lotado de motoboys, mototaxistas, motofretistas. Vira e mexe, nós temos lá os nossos companheiros moradores de rua, catadores de material reciclável índio, gente que nunca sonhava pisar naquele palácio. Além disso, o Lula fez uma coisa que o pessoal achava que era vagabundagem, que é fazer um presidente andar pelo país. Por quê? Porque a escuta interessada, ela é fundamental para você governar bem. Os conselhos, as conferências, são simplesmente a organização dessa escuta interessada, ou seja, um governo que se abre para ouvir a sociedade. Pois bem, esse decreto não passava disso. E nós estávamos tranquilos, de repente, o editorial de um jornal levanta uma tese a nosso juízo completamente descabida, de que se tratava de um golpe na soberania do Congresso, que se tratava de construir conselhos populares no sentido de conselhos que vão engessar o governo, burocratizar, que isso feria a Constituição. E aí, para nossa surpresa, de fato, alguns dos presidenciáveis embarcaram nessa canoa, que é uma canoa antipopular, que é uma canoa que vai na direção daqueles mesmos que defenderam a escravidão, que foram contra a proclamação da República, que foram contra a Petrobras na sua fundação, enfim, foram contra tudo aquilo que é avanço da democracia. É disso que se trata. Por isso que nós estamos dialogando com o Congresso, esperamos que o Congresso abra um debate sobre esse tema e nós possamos dar um avanço e não um recuo na participação social na política brasileira. Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, de Manaus. Você tem outra pergunta? Temos sim, Katia Sartori. O ministro, geralmente, o país do futebol é o Brasil. Muita gente fala sobre isso. Nós, aqui da Rádio Amazonas, não concordamos com essa frase de que o Brasil é o país do futebol, porque aqui na Amazônia, sempre preferimos torcer para que um dia sejamos o país da boa saúde, da boa educação, da boa segurança e dos bons costumes dos homens públicos também. Mesmo assim, a gente percebe que o tal legado deixado pela Copa já pode, sim, ser sentido e visto por todos. Apesar dos problemas e denúncias que continuam e vão continuar. Eu pergunto, ministro, com estádios completamente lotados em cada partida, elogios de milhares de turistas e nenhum incidente grave, por que o presidente Dilma vem ainda recebendo vaias? Vem, ministro. Olha, Patrick, você sabe que tem coisas na vida que nos deixam, de fato, perplexos. As vaias dentro de um estádio são mais ou menos uma tradição brasileira. Há muito tempo, já o velho Nelson Rodrigues, como se repete sempre, dizia que no Maracanã se vai até minuto de silêncio. Então, eu acho que as vaias, a gente até entende, que são até o momento de uma expressão típica do futebol. O problema, no nosso caso, não foram tanto as vaias, foram os xingamentos de um nível baixíssimo que nós ouvimos lá no Itaquerão, infelizmente, na inauguração do estádio. Quero lembrar que o presidente Lula foi vaiado também na abertura do PAN, no Rio de Janeiro. A gente, de um lado, precisa conviver com as manifestações da oposição. Agora, o que você não pode permitir, e não é ruim apenas para a presidenta Dilma, não é ruim apenas para o governo, é ruim para o país, é quando o ódio, é quando uma raiva que se espalha a partir de pessoas interessadas em fazer de tudo uma guerra, começa a virar uma cultura na sociedade, a se transformar em uma cultura na sociedade. E nós sabemos que o ódio, a raiva, não levam a nada. Portanto, o que nos preocupa, mais do que o fato em si lá, são as causas que levaram aquelas pessoas a se expressarem desta forma. Eu acho que, graças a Deus, houve na sociedade brasileira um sentimento muito forte contra essa atitude. Acho que o Brasil todo, né, Cátia, foi testemunha dessa reação. Eu espero que essa reação sepulte de uma vez esse tipo de conduta que não constrói nada, que simplesmente serve para continuar propagando uma divisão ódio que não são da sociedade brasileira, não é da nossa cultura. Portanto, eu acho que esse episódio deve servir de aprendizado para que nunca mais governante nenhum seja tratado desse modo. Criticado é uma coisa, mas desrespeitado é outra. Obrigada, Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, de Manaus, pela participação com a gente no programa Bom Dia, Ministro. E de Manaus, Ministro, vamos agora conversar aqui em Brasília com a Rádio Band News FM. Isabel Mega, bom dia para você. Bom dia, Cátia, bom dia, Ministro. Bom dia, Isabel. Um bom dia para você e para os ouvintes aqui da Band News de Brasília. A gente previu várias manifestações em vista do que ocorreu durante a Copa das Confederações e na Copa do Mundo não é o que a gente tem visto. As manifestações tiveram uma redução muito grande. Então, eu queria saber do ministro a que ele atribui essa redução de manifestações durante o Mundial. Isabel, eu acho que são vários fatores. Primeiro que as manifestações durante a Copa das Confederações ocorreu exatamente no auge das manifestações que já haviam começado maio, junho do ano passado. Então, ela ocorreu naquele momento em que havia uma grande mobilização. o que houve a partir daí primeiro tem que se analisar um certo cansaço das mobilizações e infelizmente a incidência da violência. Eu acho que essa chamada prática Black Block que nós não podemos aceitar que nós temos que condenar porque ela traz a violência como método de ação ela acabou também afastando muita gente. Eu atribuo a prática Black Block a esse tipo de ação grande parte do papel de desmobilizar as manifestações que em si eram muito bem-vindas expressão da democracia brasileira. Agora, em relação à Copa eu acho que os movimentos contra a Copa na verdade Isabel eles eram uma deformação a partir de um rol de informações equivocadas. Quando se dizia que a Copa do Mundo era um monte de dinheiro bilhões jogado no lixo da FIFA no colo da FIFA se dizia que os estádios eram elefantes brancos se dizia que nenhuma obra ia ficar pronta esse terrorismo todo que foi criado em parte da grande imprensa nacional e internacional provocava nas pessoas um sentimento de revolta em relação à Copa então era natural que as pessoas fossem à rua na medida em que a Copa foi se aproximando e nós conseguimos andar nas doze sedes dialogar diretamente e mostrar através dos meios de comunicação também que essa não era a realidade que a Copa trazia uma grande oportunidade para o país a grande maioria se deu conta que não tinha sentido protestar contra a Copa tem sentido protestar por educação por saúde por transporte etc então eu acho que esse foi o fator fundamental que fez uma desmobilização eu digo massiva da Copa e restou infelizmente grupos radicalizados que quando fazem manifestações durante a Copa Pacífica não tem nenhum problema agora a história do Black Block nós não podemos permitir a violência nós não convivemos com ela e as forças policiais estão agindo exatamente para tentar desestimular esse tipo de prática lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página em www.servicos.ebc.com.br ministro Gilberto Carvalho vamos agora a Curitiba no Paraná conversar com Eduardo Campa da rádio Iguaçu AM 830 olá Eduardo bom dia para você bom dia Kátia Sartório bom dia ministro Gilberto Carvalho ministro a gente tem observado que o governo ele investiu muito em outros setores outras obras não só estádios inclusive mobilidade urbana mas parece que chamou muita atenção mais os investimentos aos estádios 12 estádios pelo montante que se investiu o governo vem explicando até por diversas vezes como que ocorreram os financiamentos dos estádios porém ainda pairam algumas incertezas algumas dúvidas com relação a devolução desse dinheiro aos cofres públicos como que o senhor pode responder isso a essas pessoas que ainda até de certa forma falam em calote ao governo bom dia Eduardo bom dia ouvintes da Rádio Iguaçu Eduardo é uma satisfação falar com você eu como paranaense de Londrina mas que vivi 20 anos em Curitiba tenho muita alegria em falar com você aí e espero que a Copa de fato continue bem em Curitiba temos mais um jogo ainda e vocês em Curitiba são testemunhos das obras que permitiram que a Copa se realizasse aí ainda que houve uma tensão num dado momento em relação à Arena da Baixada mas vocês sabem é o benefício que a Copa está trazendo para o país todo e particularmente para Curitiba a tua pergunta é muito oportuna Eduardo por conta disso que foi difundido Eduardo o gasto total com a Copa do Mundo chega a em torno de 25 bilhões de reais desses 25 bilhões 8 bilhões foram nos estádios desses 8 bilhões 4 bilhões foram dinheiro emprestado financiado pelo BNDES e aí não tem calote todo mundo que tomou dinheiro emprestado vai ter que pagar não tem conversa nesse ponto aí não se discute é um juro subsidiado é um juro favorável mas é um dinheiro que tem que retornar aos cofres públicos e os outros 4 bilhões foram investimentos feitos pelos governos locais e algum perto de um bi da iniciativa privada agora veja bem dos 25 então 8 com estádio 16 e meio mais ou menos foram dinheiro foi recursos investidos na infraestrutura urbana não há nenhuma das 12 sedes Eduardo que não saiu beneficiada ou com a ampliação do seu aeroporto ou com a novas avenidas ou com BRT ou com VLT que são o sistema de transporte sob trilhos corredores exclusivos para ônibus enfim todas as 12 cidades Cátia receberam belos benefícios algumas é um escândalo em Cuiabá a cidade virou um canteiro de obras vai ser uma outra cidade quando a gente terminar aquelas obras até o final do ano portanto nós temos muita tranquilidade de que esse recurso público foi bem investido primeiro porque construir arena não é jogar dinheiro fora é um patrimônio quem está indo agora nas arenas e vendo está vendo o quanto é importante para uma cidade ter um espaço de encontro como esse segundo as obras de infraestrutura como já disse mudam a cidade e quando dizia-se não estão tirando dinheiro da educação estão tirando dinheiro olha só do governo federal nesses quatro anos enquanto nós gastávamos 8 bi nós gastávamos na educação e na saúde 800 bi 100 vezes mais o Brasil gasta em educação e saúde do que nos estádios nesses quatro anos então não dá para comparar uma coisa com outra e esse pensamento era tão pequeno porque se a gente fosse seguir esse pensamento o Brasil nunca teria um teatro municipal como em São Paulo nós não teríamos o orgulho que nós temos aí em Curitiba por exemplo da Opera de Arame e outras o Jardim Botânico e outras obras que nos orgulham na cidade que são feitas para a cultura o Teatro Guaíra porque quando o pensamento é muito restrito muito pequeno você acaba perdendo a visão de conjunto então não há dúvida nenhuma nós estamos muito felizes com o que aconteceu vamos completar Eduardo todas as obras não vai ficar obra parada e eu agradeço porque a tua pergunta me permite dar esses esclarecimentos que eu espero que sejam finalmente assimilados por toda a nossa população Eduardo Campa da Rádio Iguaçu AM de Curitiba você tem outra pergunta sim Cátia só para finalizar então com relação a essas manifestações a gente percebeu que elas realmente foram até isoladas não até existia uma preocupação de que fossem até maiores porém foram bem poucas e conforme o ministro já explicou também que parece que as pessoas estão já mais esclarecidas mais conscientes porém eu gostaria que o ministro explicasse como é que vai ficar a situação dessas pessoas não vou dizer dos manifestantes mas desses aí que se intituaram manifestantes mas na verdade saindo para as ruas para quebrar a cidade para quebrar o patrimônio público patrimônio privado como é que vai ficar a situação dessas pessoas eles vão ter uma penalização ela vai ser rigorosa vai ser branda ministro como é que vai ficar a situação olha Eduardo nós separamos bem as coisas como já tinha dito anteriormente aqui no programa nós sabemos que as manifestações não foram numerosas porque as pessoas foram aos poucos sendo informadas e conscientizadas de que a copa era um acontecimento tão grande tão importante a gente fica pensando eu em 51 em 50 não havia nascido nesse ano eu tenho 63 anos estou vivendo uma copa do mundo não vou viver outra no Brasil é uma oportunidade única na vida da maioria dos brasileiros é um momento de encontro do mundo inteiro aqui no Brasil e você está vendo aí em Curitiba a festa que esse povo está fazendo e festa que eu digo de encontro de pessoas é emocionante a gente ver o cuidado que os brasileiros estão tendo de cuidar dos estrangeiros de dar informação de recebê-los bem de abrir as suas casas muitas vezes de cuidar das pessoas de se confraternizar esse momento é um momento histórico para o Brasil ele as pessoas entenderam finalmente que tudo que nós estávamos investindo ainda que teve problemas ainda que houve atrasos e tal era um momento importante e decisivo para a continuidade do nosso desenvolvimento então as pessoas acabaram se convencendo não foram para a rua quem foi para a rua é um grupo de meninos de jovens em geral com a mentalidade dura de que a violência é um método de reivindicação bom aqueles que praticaram Eduardo os crimes de quebrar o bem público ou de quebrar os bens particulares agências bancárias como aconteceu em Curitiba agências de automóveis e tal esses serão penalizados na forma da lei a lei brasileira é dura contra a depredação do patrimônio e aqueles que foram identificados vão responder sim nós não vamos ter não podemos aliviar para quem acha que pode fazer o que é na vida nós temos um país com regras claras com uma constituição uma constituição extraordinária cidadã então nós não vamos amolecer com essa gente não até para não estimular que a violência se torne de fato um metro de viver ou de revidicar aqui no nosso país agradecemos a eduardo campo da rádio iguaçu AM de curitiba no paraná pela participação com a gente no programa bom dia ministro que recebe hoje o ministro julberto carvalho da secretaria geral da presidência da república ministro vamos agora conversar com wellington carvalho da rádio estadão fm de são paulo olá wellington bom dia bom dia bom dia ministro ministro me permita continuar nesse tema manifestações a polícia paulista prendeu nos últimos dias os primeiros dois black blocs e prometeu liadura contra a tática eu queria saber a opinião do senhor sobre este caso especificamente já que o senhor chegou a se reunir até antes da copa com integrantes do grupo queria saber se surpreendeu de alguma forma essas prisões e já emendando também queria ouvir do senhor também um comentário sobre a recente mobilização do MTST aqui em São Paulo por exemplo eles fizeram uma grande manifestação ontem parte deles continua inclusive acampada em frente a câmara municipal de São Paulo bom dia wellington bom dia aos ouvintes da nossa rádio estadão São Paulo wellington primeiro vamos separar o MTST é um movimento que tem conseguido uma grande mobilização massiva em São Paulo você é testemunha você sabe que aí na cidade eles conseguem fazer grandes mobilizações 15 mil pessoas 20 mil pessoas e felizmente o MTST tem tido uma postura responsável salvo um ou outro momento em que eles entraram em algumas empresas no geral o comportamento deles na rua tem sido um comportamento cuidadoso inclusive afastando os black blocks da sua manifestação proibindo que integrantes desse tipo de postura integrem as suas manifestações e fazem as suas manifestações nós tomamos o cuidado Wellington sabendo do potencial que esse movimento tinha de mobilização e sabendo que em toda mobilização sempre tem o risco da infiltração desse tipo de gente de fazer de fato um acordo com o MTST porque nós entendemos que as reivindicações deles são legítimas não se tratou de chantagem se tratou de atender um movimento que reivindica uma questão legítima que é a moradia nós estamos investindo pesado no Brasil no maior programa habitacional do mundo que é o Minha Casa Minha Vida e procuramos portanto mobilizar dentro desse programa o atendimento às demandas que nós consideramos sérias justas desse tipo de movimento e de reivindicação eu acho que isso foi muito importante para que a Copa em São Paulo se desenvolvesse até agora sem maiores incidentes estamos sinceramente felizes por isso ter ocorrido até agora bem a manifestação que eles fazem agora na Câmara é uma manifestação localizada em torno de uma de uma bandeira clara que é a mudança do plano diretor com relação aos black blocs eu preciso esclarecer de maneira bem precisa o nosso governo é um governo de diálogo por isso a presidenta Dilma nos determinou que nós andássemos nas 12 sedes das cidades conversando com todo mundo em reuniões abertas em algumas dessas reuniões vieram de fato manifestantes black blocs aí em São Paulo mesmo na Casa de Portugal e depois num outro local ali no Sumaré nos reunimos para quem quisesse vir reuniões abertas públicas e eles vieram inclusive se manifestando dando gritos durante a reunião colocando cartazes atrás de mim quando eu falava tentando impedir a continuidade das reuniões mas em geral em todas as reuniões nós conseguimos ir até o fim eu me orgulho sinceramente o Hélio de ter feito esse tipo de trabalho sabe por quê? o que me preocupa é o seguinte é essa meninada nova que vai sendo muitas vezes influenciada por esse tipo de postura e vai aderindo a esse tipo de postura que nós julgamos absolutamente condenável porque a violência nunca pode ser método de ação para reivindicar cidadania para reivindicar direitos por isso que nós fomos lá conversar por isso que nós nos damos ao trabalho e também porque a gente precisa ouvir o que se passa na sociedade agora esses que foram presos eu acho que como já disse não podem evidentemente ter aliviado a sua situação aqueles que são identificados quebrando uma agência de banco quebrando uma agência de automóvel quebrando lixeiras quebrando bens públicos como nós vimos no primeiro dia da copa nós não podemos aliviar com essa gente porque de fato nós temos uma lei que tem que ser por todos respeitado e não podemos conectar com a violência como método de ação como eu já disse portanto eu acho que a polícia paulista ao identificar essas pessoas agora o judiciário tem que tomar conta e aplicar as penas próprias da lei brasileira que determina que de fato esse tipo de ação não seja tolerada Obrigada Wellington Carvalho da Rádio Estadão FM de São Paulo pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro e de São Paulo Ministro vamos a Recife em Pernambuco conversar com a Rede Brasil de Recife Jô Araújo Bom Dia Muito Bom Dia Cátia Muito Bom Dia Ministro ainda falando sobre a Copa Ministro é na área das pedacomunicações o que é que fica então de legado daqui pra frente Olha Jô Bom Dia a você Bom Dia aos ouvintes da Rede Brasil da nossa querida Recife palco também de importantes jogos da Copa desse belo estádio que foi construído Jô nós pra nós a questão da banda larga passa a ser uma prioridade fundamental nós temos a democratização da comunicação a democratização do acesso à internet com qualidade é uma das determinações umas obsessões que nós temos e esse o plano de banda larga no Brasil e a sua implementação será sem dúvida nenhuma pra nós o grande eu não diria nem legado da Copa mas legado desse governo a presidenta Dilma está absolutamente convencida ele já determinou a realização desse projeto da realização desse projeto da universalização da banda larga eu acho que esse vai ser o nosso grande legado durante a Copa nós tivemos e temos ainda em alguns dos estádios alguns problemas na área de de comunicação mas nós entendemos que a Copa nos oportunizou a amplitude desses serviços você sabe que regiões como por exemplo a Amazônia não estavam conectadas à rede de fibra ótica e a Copa permitiu essa a realização da chegada dessa rede também à Amazônia e essa conexão então eu diria que esses são digamos os resultados mais importantes na área de telecomunicações Jo Araújo da Rede Brasil de Recife você tem outra pergunta? Outra pergunta Cátia Ministro com relação ao programa Política Nacional de Participação Social de que maneira então a sociedade e a população através das redes sociais vão poder ser protagonistas vão poder contribuir e participar através do programa? Jo a tua pergunta é muito importante porque ela mostra que a participação hoje em dia não pode mais ficar restrita a nossa tradicional forma de participação presencial em assembleias em conferências em conselhos cada vez mais fica evidente que o país rompe a barreira da comunicação com as redes sociais permite nos permitindo novas formas de consultas de conferências que nós podemos fazer via a rede conferências virtuais e nós já ensaiamos Jo uma primeira forma através do portal chamado participa.br além também do participatório.br que é uma outra forma mais voltada para a juventude o participa.br eu diria para você é o primeiro passo qualquer pessoa pode entrar e nesse portal ela pode enviar sugestões ela pode participar de consultas que nós passaremos cada vez mais a realizar mas eu diria para você que nós estamos no limiar de um novo momento Jo em que novas formas poderão surgir por isso de participação via rede por isso nosso interesse em dialogar com o Congresso Nacional agora que na retomada dos trabalhos agora no dia 1º e no dia 2º ao invés de simplesmente votarem contra um decreto que não tem razão de ser rejeitado porque ele não fere nada da Constituição nenhum problema o Congresso abra a possibilidade de audiências públicas para que a gente possa colher da sociedade sugestões dessas novas formas de participação eu queria só para encerrar essa resposta ainda Jo dizer para você que o Brasil é reconhecido internacionalmente como um país onde a democracia avançou muito e onde a participação na sociedade Kátia é reconhecida tanto que as Nações Unidas acabam de nos dar um prêmio que agora no dia 26 nós receberemos em Seul é um prêmio que qualifica que reconhece uma das nossas ações que é a participação da sociedade na elaboração do plano plurianual os nossos conselhos participaram desta ação da elaboração do plano plurianual 70% das sugestões foram acatadas pelo governo e as Nações Unidas reconhecem isso portanto a participação é motivo de orgulho e de júbilo para nós brasileiros que temos essa tradição Obrigada João Araújo da Rede Recife Rede Brasil de Recife pela participação e vamos agora a Porto Alegre conversar com Paula Coutinho da FM Cultura de Porto Alegre no Rio Grande do Sul Olá Paula bom dia Olá bom dia Kátia bom dia ministro ainda a proposta da questão da participação social gostaria de saber ministro como é que está o processo de implementação do sistema nacional e a interlocução aqui com o Rio Grande do Sul o estado pioneiro na adoção do orçamento participativo e que realizou neste mês a escolha de prioridades com participação recorde de mais de 1 milhão e 300 mil cidadãos Oi Paula bom dia a você bom dia aos ouvintes da FM Cultura de Porto Alegre olha Paula a gente tem que se curvar aos gaúchos pelo seu pioneirismo vocês tem muita razão para ter muito orgulho desse estado e o pioneirismo de vocês entre outras questões se mostrou também na participação social é verdade o que você falou desde 82 quando o nosso velho guerreiro Olívio Dutra assumiu a prefeitura de Porto Alegre nós começamos Kátia lá a prática do orçamento participativo e é interessante Paula que naquele tempo a grita contra o orçamento participativo é muito semelhante a grita que hoje tem em relação ao sistema nacional porque a Câmara de Vereadores achava que ia perder a função achava que era um concorrente que as pessoas se reunindo e o pessoal ia perder as suas bases e depois foi se revelando que não que um legislativo inteligente ativo convive com formas de participação e pelo contrário alimenta mais a sua ação legislativa e fiscalizadora a partir dessa participação Porto Alegre se transformou de fato numa referência mundial e serviu de exemplo para tantas outras e foi a partir disso Paula dessa experiência pioneira aí de Porto Alegre que nós fomos então desenvolvendo no governo Lula outras formas de participação como é esse caso do plano plurianual que é uma espécie de orçamento participativo por quatro anos que nós que nós fazemos que e outra e também a discussão do acompanhamento do ciclo orçamentário que nós fazemos via os conselhos assim como a política de saúde educação da criança adolescente da mulher entre outras formas de participação em conselhos o sistema nacional Paula ele já existe na prática ele é composto por essas pelas conferências municipais são mais de 5 mil em todo o país pelas conferências estaduais que pegam os delegados das conferências municipais e pelas conferências nacionais só no governo Lula e da Dilma nós realizamos 97 conferências nacionais e aí temos os conselhos são 45 conselhos que tem atividade permanente mas nós inovamos mais nós criamos também outras formas como as ouvidorias que são muito importantes para receber as queixas e reclamações ou sugestões dos usuários do serviço público as mesas de negociação que são muito importantes para resolver conflitos nós tínhamos um conflito enorme na área da construção civil nas grandes obras e através de mesas tripartites conseguimos levar a paz e também o desenvolvimento de novas formas do relacionamento de recursos humanos nessas grandes obras e além de audiências públicas que nós fazemos sempre que necessário então esse conjunto é que nós chamamos de sistema nacional de participação e agora com essa novidade com o advento das redes sociais nos demos conta que era importante inovar também nessa forma de participação por isso Paula que nós estamos com muita vontade de seguir essa conversa estamos propondo ao Congresso Nacional as audiências públicas para que a sociedade nos diga também que novas formas ela quer criar de participação e discutindo sempre isso dentro da lei naturalmente com o Congresso Nacional nós não podemos ficar surdos às ruas ficar surdos ao questionamento que se faz hoje da legitimidade dos poderes constituídos e legitimá-los cada vez mais através da ampliação da participação social Paula Coutinho da FM Cultura de Porto Alegre você tem outra pergunta? Olha, agora o propósito da Copa então Porto Alegre é uma cidade-sede inclusive hoje recebe as seleções da Argentina e da Nigéria mas após o Mundial ministro que legado ficará para a cidade-sede e também para o país? Imagino a festa que deve estar nessa cidade com a presença argentina massiva aí e eu sei que os gaúchos recebem bem e os nossos irmãos vão estar bem aí também os outros e todos os outros visitantes de todos os países Paula eu acho que nós temos vários legados os tangíveis e os intangíveis os intangíveis essa essa confraternização esse encontro de culturas encontro de povos que nós estamos tendo na Copa que vai deixar um resultado eu tenho certeza extraordinário além da elevação da autoestima do nosso povo nós mostramos estamos mostrando se Deus quiser vai ser assim até o final da Copa que nós vencemos definitivamente o complexo de vira-lata nós podemos sim realizar no Brasil não só a Copa como realizamos a Jornada Mundial da Juventude como vamos realizar as Olimpíadas o Brasil definitivamente é um país capaz chega de pensar que nós somos incapazes que nós só podemos ter Copa do Mundo no Primeiro Mundo ou em outros lugares que não seja aqui nós mostramos isso acho que isso é é incalculável o bem que traz para o nosso povo essa questão mas além disso além dos empregos além da questão do turismo você não tem a dúvida eu quero ver os números do turismo no próximo ano porque eu já estou ouvindo muitos estrangeiros dizendo eu quero voltar quero trazer a família você vai ver o que nós vamos ganhar e além disso se você andar nas 12 sedes e Porto Alegre tem uma das provas você conhece as obras que foram feitas para a Copa algumas que não ficaram prontas mas que até no final do ano eu tenho certeza que o Fortunati vai entregar e o Tarso também tem nós temos essa preocupação não permitiremos que nenhuma obra fique parada então em todas as cidades você tem obras de infraestrutura que vão ao encontro Paula daquilo que mais Junho pediu que era a mudança da mobilidade urbana o privilégio para o transporte coletivo contra a cultura do transporte individual que está engessando e estressando as nossas cidades então eu quero dizer para você que apesar de todos os limites de algumas frustrações por não termos entregue as obras a tempo elas serão entregues e esse legado vai ficar para o povo brasileiro Obrigada Paula Coutinho da Rádio FM Cultura de Porto Alegre pela participação e de Porto Alegre ministro vamos a São Paulo mais uma vez conversar agora com a Rádio Capital AM Basílio Magno bom dia para você Bom dia Kátia bom dia ao ministro Gilberto Carvalho ministro quero saber do torcedor Gilberto Carvalho que falou em confiança está confiante na conquista da seleção brasileira para esse Hexa ou ministro? Olha muito confiante eu acho que o Filipão está conseguindo fazer um grupo forte eu estou impressionado com a molecada dizia-se antes que esses meninos não jogam no Brasil que não tem nada a ver com o Brasil a garra dessa molecada está extraordinária estão dando sangue eu acho que o Filipão foi muito feliz no último jogo a entrada do Fernandinho que aliás é meu conterrâneo de Londrina foi muito bem eu acho que o time voltou tem um outro espírito agora eu estou muito confiante para sábado e para a Copa acho que vai ser se Deus quiser uma alegria enorme para nós agora de todo modo aconteça e acontecer eu acho que a vitória da realização da Copa está se consolidando para o povo brasileiro e no fundo no fundo é o que mais importa obrigada Basílio Magno da Rádio Capital AM de São Paulo pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro e Ministro Gilberto Carvalho mais uma vez agradeço a sua participação em nosso programa Cátia sempre é um prazer muito grande fazer essa viagem pelo Brasil com você aqui com os companheiros aqui da IBC eu estou sempre à disposição e é uma belíssima ocasião da gente poder informar clarear é um dever nosso aliás manter o nosso povo informado muitíssimo obrigado a você pela agradável companhia Obrigada Ministro e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras meu muito obrigada e até o próximo programa e até o próximo programa